Hoje no Esquadrão Dino, Caruso trapaceia ao usar seus poderes de Dino para ganhar um jogo de futebol. Mas o vitorioso final pode ser o Dr. Veloce, que usa o Caruso para localizar o Esquadrão Dino. Formação T-Rex Psst, Max, qual é a estrutura básica dos genes? Isso que dá, só passar gel no cabelo e não estudar. Muito engraçado. Qual é a resposta? Desculpa, Caruso, não vale colar. Ah, qual é? Eu vou estudar depois do teste, aí eu vou poder saber as respostas que você me dê agora. Ou seja, copiar não é colar, é só uma questão das coisas não acontecerem exatamente na ordem correta. Pra mim faz total sentido. Legal, qual é a resposta? A estrutura básica do genes é duas pernas, uma cintura e um zíper. Tem que olhar pra bola, filho. Fica sempre de olho na bola. É um jogo divertido se você jogar direito. Eu já disse que o meu treinador achava que eu era bom o bastante pra ser um profissional. Você também podia ser se treinasse mais. Você acha? Os dinossauros vêm vindo! Onde? Aqui, para a Kittery Point! Ah, esses são os Raptors, mãe. É um time de futebol de uma faculdade da Costa Oeste. Eu sei! Estão recrutando novos jogadores e dando bolsas de estudo. Os Raptors são um grande time e a Gold State é uma ótima faculdade. Essa podia ser uma grande chance na sua vida. Bom, então eu vou tentar. Vou tentar ser profissional, como você sempre quis, pai. Espero que ele não se sinta pressionado só porque você jogou na faculdade. Não, ele sabe muito bem que eu só quero o bem dele. Bem-vindos à seletiva de futebol da Universidade Gold State, onde um jogador talentoso vai ganhar a cobiçada vaga no time dos Raptors, que tem o prazer de comandar. Boa sorte pra você. O que está fazendo com esse uniforme? Eu vou tentar. Muito bem, rapazes. Vamos ver suas habilidades. Tem que avançar como um réptor. Espero que o pai não fique desapontado demais se eu não conseguir. Só espero que o Caruso não fique desapontado se ele não conseguir. Desforcem! Não posso decepcionar o pai. Tenho que ganhar. Eu poderia passar por estes animais se eu fosse um animal maior. Não, nem pense nisso, Caruso. Não na frente de tanta gente. Mas aí eu só precisaria de um pouco do poder de Dino. de What? Não, não perca ele. Doe, doe. Eu também não percaio de um plano que você esteja. Não percaiou o mãe mesmo. Eu não percai. Foi tratado de alcançamento. É isso que sei de bem. O que é isso? Atividade de hino em Kittery Point? De novo? Interessante. Muito interessante. Mas os radares não mostram nada a não ser... Jogadores de futebol. Prepare o caminhão. Vamos voltar para Kittery Point. Esse piloto automático giroscópico que eu projetei, além de pilotar os nossos tirano-ciclos, tem GPS e fala quatro idiomas. E por que você acha que alguém ia querer uma moto falante com piloto automático? O que foi? Acho que acabei exagerando na dosagem do automático. Não quer desligar. Me dá um C. A. R. Me dá um U. S. O. Que palavra forma? Cabeça oca. Não, Buzz. Forma Caruso, como o Caruso que passou para a segunda fase na seletiva de futebol dos Raptors. Muito obrigado. Me dá. Deixa eu tentar, vai. Me dá um G. R. A. N. D. E. Me dá um E. G. O. O que forma... Caruso! Caruso! Vocês estão com inveja. Não conte com os Raptors antes dos ovos chocarem. Eu também cheguei à segunda fase. Tudo pode acontecer. Tudo pode acontecer com você. Porque a única coisa que pode acontecer comigo é fama, fortuna e um cabelo fabuloso. Porque tenho finos e ferozes genes de Dino. E o que isso significa? Hã? Nada? Claro que não vou usar os genes de Dino de novo para ganhar a seletiva. De novo? Quer dizer, de novo porque eu, é... Cara, parece que o Caruso está tecendo uma rede malvada de novo. Tá. Eu não vou mentir. É verdade. E daí? E daí? Isso é fraude. Por quê? Eu tenho os meus genes, eles têm os deles e ninguém tem genes idênticos. Todos nadam em piscinas com genes diferentes. Fraude é quando você quebra as regras. Tipo, ah... Copiar as respostas no teste. Exatamente. E não tem regra nenhuma a respeito de genes de Dino. Ainda está faltando a imagem final. Quer dizer aquela em que vou estrelar após a minha carreira futebolística? Não. Aquela da qual você vai desistir depois de nos deixar para ir para a faculdade no Oeste. Tem muita faculdade aqui perto onde você pode estudar e ajudar a combater o Veloce. Salvar o mundo é mais importante do que fazer touchdowns. Para você pode ser, mas não para o meu... Ah... Não para mim. Tem outros aqui além de você, Caruso. Achei que éramos uma equipe. Nós éramos. Mas se não posso tomar minhas próprias decisões, não quero fazer parte da equipe. Eu estou fora. Caruso! Espera aí! Deixa ele ir, Fiona. É o segundo de quatro testes. O jogo não acabou ainda. Que maravilha! A publicidade que eu precisava para incrementar o recrutamento. Sem falar na bilheteria para os jogos. O foguetório e o ataque dos dinossauros vai começar quando você anunciar o vencedor. Você é um gênio, Zoom. Um ataque de raptors de borracha. Brilhante! Muito bem, rapazes. Chegou a hora. A etapa final das seletivas. Um atleta sortudo irá ganhar a bolsa e um uniforme novo esta noite. Agora vamos dar as boas-vindas para o meu time. Os raptors de Gold State. Muito bem. Agora vamos ver o que vocês conseguem contra jogadores de verdade. Max, você é o primeiro. Vai, Max! Bela tentativa, Max. Mas frente aos raptors, você é comida de dinossauro. Até o ano que vem. Próxima vítima, Caruso. Vamos lá, garotão. Você consegue. Vai lá. Boa sorte, querido. Acaba com eles, Caruso. Uhul! Uhul! Se não usar alguma mágica aqui, Caruso, você está fora. Você sabe o que tem que fazer. Mas aí você já sabe o que a senhora Moynihan e os outros vão pensar de você. Ah, mas o pai vai ficar tão desapontado. Atividade dino novamente. Nada. Só jogadores de futebol. Espera, é isso mesmo. Se os dinossauros que neutralizaram o meu megalodonte mutante estiverem na área, os meus raptors vão acabar com eles. Mas não através do futebol. Borrifem a minha substância primordial nos jogadores. E aí fiquem de olho nos dinossauros. Mas não os ataquem. Desta vez vou segui-los até sua toca e pego todos eles. Cinco minutos para a hora do show. Coloquem as máscaras de borracha. Mas o que é isso? É o pessoal do Veloz. Hora de virar Dino. Vai, Dino! Foi há cinquenta milhões de anos. Vai, Dino! Ah! Se são da Brigada Contra Incêndio, eu tenho permissão dos bombeiros. Zumoldono? Eu tô com sorte. Detenham esses caras. Tira isso de mim. Fala com a minha mão. Uou! Foi a corrida mais sensacional que eu já vi, meu rapaz. Senhoras e senhores, o nosso novo Raptor! É isso aí! Pronto, Zum. Pode liberar os dinossauros de borracha. Desculpa, mas não sai. Uh, não. Ah, não. Não! Petri Point está sendo invadida por dinossauros de novo! Temos que detê-los! Ora, não seja ridículo, meu rapaz. Isso faz parte da diversão. Não é apenas um número publicital. Não são os meus, Raptors. São de verdade e estão avançando para os fãs. Eu tenho que fotografar isso. Cara, é o uniforme de Raptor mais capenga que eu já vi. Não assustaria nem a minha avó. Tira isso de mim! Não estão usando uniformes capengas. Foram infectados por gente do Veloce. Roger, leva o Buzz e faz a sua parte. Vamos pegar o equipamento. Vai, Dino! Lamento, fãs do esporte, mas esses lugares estão ocupados por mim. Eu sabia que eles voltariam. Estão no estádio. Fiquem de olho neles, mas mantenham distância. Cuidado. Os lançadores de substâncias estão por aí. Eu... eu sinto medo. Me deixa pegar pra você. Eu espero que ainda esteja na garantia. Bom trabalho, galera. Com licença. Vou pôr uma roupa mais confortável. Desça a moto aí, Max. Depois pegamos. Os sinais de dinossauros desapareceram. Mas tem alguma coisa naquele carro? Atrás dele! Tô caminhando o Veloce. Tenho que avisar o pessoal. Essa não. Deixei o celular no vestiário. Acionando o módulo invisível. Ainda bem que o Max deixou a moto. Ué, pra onde foi? Essa não. Tão levando o Veloce direto pro farol. Tenho que avisar eles. Pensa, Caruso. Pensa. 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 Ah, piloto automático? É, legal. Espero que funcione. Vai, Dino! Foi a 50 milhões de anos. Foi! Foi a 60 milhões de anos. Foi! Foi a 70 milhões de anos. Foi! Vai, Dino! Acho que tá limpo, turma. Ninguém tá seguindo a gente. Exceto a moto do Max. É a minha moto! Não é... O capacete do Caruso! É o Veloce! Caruso! Sai daí! Vamos! Anda logo! Anda! Caruso vai ficar sem gasolina. O Veloce vai pegá-lo! Vamos pegá-lo com a garra. Aí localizaremos os soldos. Peguei! Caruso, me dá sua cauda! Dois é companhia. Três é uma equipe. Eles aparecem do nada e desaparecem completamente. Para onde será que eles vão? Noticiário local. Dinossauros foram novamente avistados essa noite em Kittery Point. Mas o que os fãs achavam ser um ataque de Raptors era apenas publicidade para a seletiva de futebol da Universidade Gold State. Outras notícias. Tem certeza que não vai aceitar a bolsa, meu filho? Tenho. Eu só tentei porque pensei que o pai queria que eu fosse tão bom quanto ele. Filho, eu só queria que jogasse pra se dar bem. Eu continuo orgulhoso de você, seja lá o que você fizer. Vai mudar de ideia quando souber da verdade. Eu trapaceei. Você já disse isso. O que significa? Trapaceou? Eu, eu posso virar um dinossauro. Eu não estou entendendo. Quer dizer que você resolveu jogar pros Raptors? Não. Quero dizer de verdade. Filho, tô falando sério. Amanhã cedo vamos até um médico. É por isso que eu sempre estrago as minhas jaquetas. Acho que vão querer saber dos detalhes. Não fazem ideia do meu alívio por poder compartilhar tudo com vocês. Somos a sua família, garoto. Pode compartilhar tudo com a gente. Seus sonhos, suas falhas, o que quer que seja. Então chega de futebol. Enquanto houver monstros mutantes à solta, vou tentar detê-los de todas as maneiras. Com a minha turma. Com a minha equipe, o Esquadrão Dino. Tudo bem, querido. Desde que você não deixe isso interferir de forma alguma na sua formação. Ah, não esquenta, mãe. Eu sei que até os heróis têm que fazer a lição de casa. E por falar nisso, eu tenho que ir pra escola. E aí, contou tudo pra eles? É. Expliquei da forma que a senhora Monahan sugeriu. Primeiro eles ficaram chocados. Mas acho que não podemos fazer muita coisa a respeito, não é mesmo? E aí, equipe de novo? Um por todos e todos por um. E cada um por si. O que foi? Eu sou, eu sou, o Esquadrão Dino, eu sou. Você não precisa ser um herói do Esquadrão Dino para ajudar a salvar o planeta. Seja legal, economize, reutilize e recicle. Alguém está...